As vezes eu me sinto um bobo Por te querer tanto assim Mas é que cê me deixa louco Quando vai pra longe de mim É que quando a gente fica junto Para o mundo tudo é lindo Você sabe que foi tão intenso E ainda penso por que não viver Tô passando pra pegar o vinho A caminho hoje eu vou te ver Você chora com meu carinho Também sinto eu vejo você Mas que eu tente disfarçar Não dá, não dá Saudade vem me visitar Não dá e volta agora As vezes eu me sinto um bobo Por te querer tanto assim Mas é que cê me deixa louco Quando cê vai pra longe de mim É que quando a gente fica junto Para o mundo tudo é lindo Você sabe que foi tão intenso E ainda penso por que não viver Tô passando pra pegar o vinho A caminho hoje eu vou te ver Você chora com meu carinho Também sinto eu vejo você Eu vejo você Eu vejo você Por mais que eu tente disfarçar Não dá, não dá Saudade vem me visitar Vai voltar agora 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 Uh 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 Up Uh 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 Legenda Adriana Zanotto